Mãe sempre disse E filho toma cuidado Nesses caminhos onde você vai Tem lá voz de pique Mãe sempre disse E filho toma cuidado Nesses caminhos onde você vai Tem lá voz de pique E agora? Dá-me picar Dá-me picar Dá-me picar Dá-me picar Não ouvi os conselhos Dá-me picar Dá-me picar Dá-me picar Dá-me picar E eu fui caminhando E sem ligar nenhuma Os conselhos da mamãe E eu estou acendida Vida é dura E dura é a vida E eu sou que te lare Te lare Vida é dura E dura é a vida E eu sou que te lare E agora? Dá-me picar Dá-me picar Dá-me picar Não ouvi os conselhos Dá-me picar Dá-me picar Dá-me picar Dá-me picar Dá-me picar E eu não quis ouvir Andei onde não devia Agora mais está onde? Está-me picar E eu não quis ouvir Andei onde não devia Agora mais está onde? Mamã, se eu pudesse recuar Mamã, evitava problema Não estaria nos picos Está-me picar Mamã, se eu pudesse voltar atrás Não casava com ela Evitava problema Se tivesse escutado Mamã Se tivesse escutado E agora? Dá-me picar Dá-me picar Dá-me picar Dá-me picar Não ouvi os conselhos Dá-me picar Dá-me picar Dá-me picar Dá-me picar E agora? Dá-me picar Dá-me picar Dá-me picar Dá-me picar Não ouvi os conselhos Dá-me picar Dá-me picar Dá-me picar, dá-me picar